Música Esse é o TV Sertão, Carnaval 2024 Estamos aqui, olha, o bloco dos imprensados Carnaval de chuva, coisa maravilhosa Com palco, um palco maravilhoso E o Carnaval de Cajazeiras acontece assim É o início, é a abertura Então vamos com a gente, a partir de agora No melhor Carnaval da Paraíba Vem pra cá e vem assim Conferir o que há de melhor no nosso Carnaval Vem pra cá E o diferencial, Mar, tem o seu dedo Foi esse palco que salvou exatamente devido a chuva o bloco dos imprensados Quero cumprimentar a TV Sertão, quero cumprimentar todos os imprensados Hoje, o início do Carnaval com a expectativa grande Dizer que Cajazeiras hoje tem o maior Carnaval na Paraíba Na época do Carnaval Com bandas nacional Hoje, graças a Deus Choveu, não tem um público grande porque choveu Graças a Deus Eu estava torcendo por isso Carnaval na chuva é um Carnaval melhor Melhor E a partir de amanhã Estamos na Avenida Hoje estamos na Presidente João Pessoa E amanhã estamos na Juventus Carneiro Prestigindo esse Carnaval Um Carnaval da gestão Zé Odemi Está fazendo um Carnaval Com recurso próprio do município Precisa A cidade precisa de educação Precisa de saúde, de infraestrutura Mas também precisa de festa Até porque para alimentar o comércio da cidade Alimentar a economia da cidade Precisa Você andando nas ruas de Cajazeiras Você vê no semblante de cada comerciante Uma alegria muito grande Uma movimentação no seu comércio Um comércio que estava apagado Hoje você vê um comércio diferente E aproveitar Fazer um convite a todos os foliões Da região Principalmente do Nordeste Que hoje o Carnaval de Cajazeiras Não é só da região O Carnaval do Nordeste Que venha para o Carnaval Prestigir o Carnaval de Cajazeiras Vai ser bem acolhido Pela gestão do prefeito Zé Odemi Um Carnaval com segurança Um Carnaval com paz, alegria Com muita gente Muita fé, tudo Gente Vá 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 Vá